Então, eu estou aqui com o Lipe e a minha irmã. Quem não lembra do Lipe? Olha aí o editor. Não escolhe os difíceis. Escolhe os difíceis. O Lipe é aquela criancinha pequenininha que gravou quando tinha 7, 8 anos. Já está com 17 anos, com BMW e 1,88m de altura, pegando toda a mulherada. Ai, caramba. A minha irmã, que é uma mala, que me incomoda até hoje. Obrigada pela apresentação. O canal dela está aqui embaixo. Que mídia social você usa? Não, não é para divulgar mídia social. Não, mas você usa bastante. Ah, pelo amor de Deus. Por que o americano usa mais Snapchat do que o resto dos outros? Não sei. O americano só usa Snapchat, né? Bom... No Brasil pegou e sumiu. É, aqui é o que os americanos só usam Snapchat. Toda hora o Snapchat. Eu vejo jovens só no Snapchat. Bom, sem muitas delongas, esse quadro aqui é experimentar comidas. Quando nós temos convidados, o apresentador não come, os convidados comem. A gente... É, eu peguei as duas piores comidas. São dois vídeos, eu vou gravar hoje com vocês. Quem lembra, na casa da minha mãe, a tia gravou o item comendo inseto com chocolate. Você lembra? Errou! O item nem estava nascido. O item não, Lipe. Eu continuo ficando velho. Lipe, você lembra que você comeu insetinhos com chocolate? O que você pagou para ele para ele fazer aquilo? Um dólar. Um dólar. Espera aí, depois eu te dou um dólar, tá? Agora, você vai acertar um dólar? É, um dólar, pronto. Quando eu vou fazer isso, você vai ver o que é. A minha mãe juro hoje, pelo menos um pedacinho vai provar. Não, se for inseto, eu não vou provar. Eu vou adiante. Não, você tem que provar o que for. Você disse que ia provar, eu estou gravando com vocês. Pode tirar e ver o que é, vocês aí. É uma geleia. Uma lata. Ah, não. Uma geleia. Você está escondendo macacaxi de chocolate, né? Ah, não, Carlinhos. Não, não. Outro. Quero outro. Não vou comer isso. É carne. Você viu o que é? Não consigo. Eu não vou conseguir. É carne defumada ainda. Mas é de verdade ou é igual a do Hugo? Não, é de verdade. É uma carne de cobra. Carne de cascavel defumada. Não, Carlinhos. Escolhe outra. Temos outras opções. O outro vídeo é pior. É, remova os ossos. Antes de comer, está escrito aqui. Que nojo! Ai, que ideia, gente. Deu só um pedacinho para ver se é bom. É carne mesmo, ó. Sou vegetariana. Vou pôr um churrasco agora. Ingredientes. Carne de snake, água, sal, brown sugar e smoke flavor. Ah, aí, ó. Que nojo. Eu estou tão feliz por não estar aí. Eu peguei os dois. Eu estava deixando os dois piores que eu tivesse convidado. O outro é pior. O que era o outro? O outro vai gravar já. Vamos gravar. Depois que você provar isso, a gente vai gravar o outro mesmo. O outro que é pior. Pronto. Aquele que a gente comeu não era o pior? Para mim já era uma merda. Não, esse aqui é pior. Olha que raio, gente. Ele quer que eu coma uma carne de cobra defumada. Olha que cheirinho gostoso. Cheirinho é bom mesmo, de bacon. Ah, não vou conseguir, não vou conseguir. Não vou conseguir, não vou conseguir. Vou vomitar. Ai, Carlinho, eu não consigo comer essas coisas. Olha o osso. Não, eu não consigo, eu não consigo. Está gritando asco. Vem cá, minha irmã. O Felipe, o Felipe. Ah, que nojo. Não consigo, eu não consigo. Carlinho, o Felipe já comeu até o cérebro de um porco uma vez. Olha o osso, não pode comer, Felipe. Será que tem o rabinho aqui que ele faz? Chega, meu. Você acha que ele vai comer tudo isso? Mostra aí, o senhor, assim, ó. Na câmera de perto. Tá parecendo sardinha. Deve ter gosto sardinha. Aqui não se come muito sardinha. Português come sardinha, não? O Felipe vai ser o provador, eu sei. Eu vou ficar de figurante. Isso daqui são os ossinhos? Olha que cheiro de comida da Mia. Dores rogueses. É o mesmo cheiro daquela quando a gente abre comida da Mia. Tem cheiro de BBQ. Bebe o que? Bebe o que? Pode escolher o pedacinho que você quiser Eu não vou conseguir Então eu pego só essa vasquinha Não, é carne É carne branquinha Então vou pegar com a mão É frango, é frango, é frango, é frango É frango, é frango, é frango É frango, é frango, é frango É broma de verdade Eu tô achando que pode ser bom Então pega ai Esse é um osso Eu nem sabia que a cobra tinha osso Tem uma coluna Você deveria pegar um grande Porque você é jovem É verdade, é olímpico, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Você consegue, você é bom pra isso Bora Os dois juntos, vai Mas o que vai ser bom? É carne mesmo Parece aquela salsichinha Você gosta daquilo também? Eu adoro Eu amo também É igualzinho Vou provar, vou confiar a gente A cor do Ethan, pera ai É igual a salsicha de lata Ai Tirou o som? Sim Ele lembra mesmo? Hum 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 É um café É um café É muito bom Põe uma lata de bosta no gelo ai Muito ruim Eu não me enganando O que vocês acharam de verdade então? Horrível? É ruim Tem gosto da água da lata do... A água tem gosto da água da salsicha de lata Você gostou, Elipi? It's okay It's okay Quer que eu guarde pra você levar pra biblioteca? Um sanduíche sem uma maionesezinha deve ser bom Ó, aconselho você E a consistência da carne? Não, ela parece realmente aquelas carnes enlatadas mesmo Tem que ficar na água É É ruim Agora o outro eu não vou provar E vocês vão ver no próximo vídeo É o pior vídeo que vocês podem imaginar na faça até No próximo vídeo não percam se inscrevam no canal Se inscrevam no canal da minha irmã Se inscrevam no Snapchat do Elipi Pode servir no Snapchat? Não, não, não Não segue meu irmão Não tá pegando nada